Agora é o momento que você sabe, a gente relaxar, descontrair, falar de futebol, tomar o cafezinho e um fino, você pode fazer o mesmo aí na sua casa e acompanhar com a gente as notícias, tá bom? Quartas de final da Copa Libertadores da América, o Flamengo goleou o Olímpia por 4 a 1 no Paraguai e o Atlético Mineiro venceu o River Plate por 1 a 0 na Argentina. O primeiro jogo do Atlético Mineiro contra o River Plate foi na Argentina, no Estádio Monumental de Nunes, em Buenos Aires. Aos 12 do segundo tempo, depois do cruzamento, o Hulk ajeitou de cabeça para Nátio Fernandes chegar batendo. Fez o gol contra o ex-clube dele, 1 a 0. Depois, Nátio entrou de sola numa jogada e foi expulso. Na partida de volta em Belo Horizonte, sem ele, o Atlético Mineiro, com um empate, se classifica para a semifinal. Já o Flamengo foi ao Paraguai e enfrentou o Olímpia em Assunção. Velocidade no ataque, de Gabigol para Bruno Henrique, que carregou a bola e passou para Rascaeta fazer 1 a 0. Gabigol de pênalti marcou o segundo do time carioca. Depois do lançamento, Ivan Torres diminuiu para o time da casa, 2 a 1. No segundo tempo, Bruno Henrique chutou e Gabigol completou 3 a 1. E teve mais, lançamento para Gabigol, ele passou para Vitinho Livre, Flamengo 4, Olímpia 1. No segundo jogo, na próxima quarta-feira, em Brasília, o Flamengo pode até perder por 3 a 0, que se classifica para as semifinais da Libertadores. Ele fica falando aqui no nosso ponto, eu vou falar com ele aqui, Marcelo Tavares, parabéns para você, felicidades. É o aniversariante de hoje para quem eu ofereço o nosso brinde, café moinho fino, parabéns, tudo de bom. Saúde, viu? Saúde sempre com café. E na Série B do Campeonato Brasileiro, Vila Nova contratou o novo técnico catarinense Emerson Maria, que já trabalhou no clube. Está de volta. O Vila Nova começou a Série B do Brasileiro com o técnico Wagner Lopes. Na sexta rodada, depois de 3 derrotas seguidas, ele foi demitido. Igor Magalhães, da Comissão Técnica Permanente, assumiu interinamente o cargo e ficou 11 rodadas no comando. Mas após 2 derrotas seguidas para o Sampaio Correia e Vasco, a diretoria resolveu contratar o catarinense Emerson Maria, de 49 anos, que conhece bem o clube. Com ele, o time colorado ficou na sétima colocação na Série B em 2017 e 2018. Atualmente, o Vila está em 14º lugar com 18 pontos. E o novo técnico deve estrear domingo, diante do Londrina. E o time colorado ficou no clube.